Vou chamar a Lorena Gomes, que está chegando ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã, para falar para a gente sobre a explosão dos bueiros em Anápolis. A gente falou ontem aqui, Lorena, da obra na Avenida Goiás e na Avenida Brasil. Já se tem um prazo para a conclusão dessa obra? Bom dia para você. Pois é, Marcelo, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Manhã. A gente achou até que ia ser uma coisa um pouco menor, e aí a gente viu que na realidade é algo muito grande, é uma obra bem maior, né? Aquilo ali aconteceu na quinta-feira da semana passada, a gente mostrou no Balanço Geral Manhã a fumaça saindo ali dos bueiros, né? E acabou pegando uma extensão bem maior ali na Avenida Goiás, próxima à Avenida Brasil, no bairro Jundiaí. Eu estou aqui com o secretário de Serviços Urbanos de Anápolis, o Ederson Lopes, para falar um pouco sobre essa obra e sobre esse prazo. Secretário, bom dia, obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Na realidade, vocês achavam que era uma coisa um pouco menor, né? Os moradores de rua tearam fogo ali naquela região, e quando vocês viram o que era para ser 60 metros só, era algo muito maior. Isso, bom dia, prazer em falar com vocês. Na verdade, houve esse incidente devido ao material que nós usamos ali, já uma obra que foi feita há uns oito anos atrás, onde foi substituída aquela galeria de água pluvial, ela era de concreto e foi substituída por um material chamado PAD. E esse material, ele é altamente inflamável, mas ele é adequado para a galeria de água pluvial, que são as águas das chuvas. E esses moradores de rua daquela região, eles se abrigam nessa galeria, nessa época de seca, inclusive para fazer uso de drogas, fumar craque. Infelizmente, nós temos esse problema social. E eles atiaram fogo devido a ser uma madrugada fria, atiaram fogo, mas não contavam com esse material, que ele é altamente inflamável. Então, essa tubulação, ela pegou fogo, o fogo se alastrou rapidamente, gerou uma fumaça tóxica e, felizmente, eles conseguiram sair ali pelos bueiros. Tanto é que gerou toda aquela fumaça na região, nos bueiros, nas bocas de lobo da região. Então, eles conseguiram sair ali com vida, mas danificou toda a tubulação, e não só a tubulação, mas houve um desmoronamento da sustentação da massa asfáltica, nesse cruzamento, que é o cruzamento mais movimentado da cidade de Anápolis. Então, nós avaliamos, juntamente com o Corpo de Bombeiros, acionamos a CMTT para fazer ali a interdição do trânsito, a Defesa Civil esteve presente, a Saneago também esteve presente, porque tem tubulação da Saneago na região, e nós tivemos uma ação emergencial, porque havia um risco de desmoronamento, inclusive com a passagem de ônibus e cargas pesadas ali naquele cruzamento. Então, houve ali uma interrupção do trânsito, e houve o início do trabalho emergencial para a recuperação dessa galeria de água pluvial. A nossa avaliação inicial é que seriam aproximadamente 60 metros, mas quando abriu-se ali a cratera para fazer a substituição dessa galeria, constatou-se que toda ela, que é de 140 metros, toda essa galeria de PAD, ela foi danificada, os serviços já estão aí em pleno andamento, inclusive fizemos o serviço ali, trabalhamos todo final de semana, para que nós possamos entregar aquele cruzamento de volta à população, já no próximo final de semana. O secretário Marcelo quer fazer uma pergunta? Marcelo, pode fazer o passo aqui para o secretário. Zé Lorena, primeiro agradecer ao secretário pela participação aqui no Balanço Geral amanhã. É um cruzamento movimentado, ou seja, é um prejuízo para o motorista, para o morador de Anápolis, que circula ali naquele trecho, o trânsito fica mais complicado, e é um prejuízo para os cofres públicos do município também, né? Porque para poder fazer essa obra toda, é uma obra por baixo da terra que muita gente não vê, mas é uma obra que precisa ser feita ali de uma qualidade muito grande para evitar problemas futuros. Já se sabe aí qual o prejuízo para o município, por conta desse incêndio aí colocado por moradores de rua? Secretário, o Marcelo agradece a sua participação aqui mais uma vez, e ele fala ali, é uma obra que acaba atrapalhando todo mundo, né? Gerando custo para todo mundo, seja para quem passa por ali, motorista, todo mundo, e principalmente para os cofres públicos, né? Porque é uma obra que não se esperava, não se contava, e de repente tem que fazer sim para evitar o pior. Já se sabe quanto isso vai custar aos cofres públicos? Não, ainda não tem essa avaliação do custo financeiro, do prejuízo, porque ali é uma obra que não haveria necessidade de manutenção, uma obra bem feita, com material de qualidade, então nós estamos ainda fazendo o serviço, como ele é emergencial, ainda não se tem a noção dos custos, mas assim que terminar essa obra, nós passaremos para a comunicação. E nós queremos inclusive agradecer a população que entendeu, né? Nós contamos com a ajuda de todos os meios de comunicação, contamos com a ajuda também da comunicação da própria prefeitura, para divulgar da forma mais rápida possível, aquela interrupção do trânsito naquele cruzamento. A população, apesar do transtorno, ela tem entendido e ela tem evitado passar por aquele local, o que tem diminuído ali o tráfego naquele local. Então, quero agradecer a população e pedir essa paciência, mas o nosso trabalho é para que até o próximo final de semana nós estaremos devolvendo o cruzamento à população anapolina. Muito obrigada, secretário, pelas informações. É isso, Marcelo, uma obra grande que deve terminar no final de semana, mas muito grande e a gente espera que isso não aconteça mais, né? Porque se não, se os moradores continuarem fazendo isso, claro, já existe aí um trabalho de investigação até para entender o que é que teria acontecido. A polícia está investigando para evitar que novos casos como esse aconteçam e que o pior também não venha a acontecer, Marcelo. Aconteceu algo parecido aqui em Goiânia também, né? Aquele usuário de drogas ali colocou fogo no viaduto da 85 com a T63. Até hoje ali, um trecho do viaduto está interditado. Obrigado, Lorena. Obrigado também, secretário. Os cracudos aí, né? Tuma de noiado que eu vou te contar.